Chegando agora, Arimatéa Souza com as informações da política na Paraíba. Boa noite, Ari. Olá, Anchieta. Boa noite para você. Boa noite para o telespectador do Itararé Notícias. O Diário Oficial do Estado, edição desta quarta-feira, traz um gesto de afago do governador João Azevedo na direção do MDB. Trata-se da nomeação do ex-governador Roberto Paulinho, vice-presidente estadual do MDB, como novo secretário-chefe de governo da administração estadual. Não custa lembrar que há algumas semanas a cúpula estadual do MDB esteve reunida com João Azevedo para, sob a liderança do presidente do partido da Paraíba, senador veneziano Vital do Rego, estreitar os laços administrativos entre o partido e o governo estadual e também sinalizar uma tendência de apoio do MDB à reeleição, ao projeto de reeleição do governador João Azevedo. Nesse intervalo de tempo, é bom frisar, e daí porque eu usei a expressão afago no início desse comentário, é que entre a reunião lá atrás do governador com a direção do MDB e o tempo presente, existem várias movimentações de aproximação de João Azevedo com o Partido Progressistas, liderado pelo deputado Agnaldo Ribeiro. E todos nós sabemos, na história política recente da Paraíba, que PP e MDB têm trilhados caminhos opostos na política estadual já há muitos anos. E, igualmente, na perspectiva do processo eleitoral do ano que vem, PP e MDB almejam espaços na chapa majoritária a ser liderada por João Azevedo. E muitos analistas políticos entendem que vai ser inconciliável a presença no mesmo palanque majoritário do MDB e do PP. Tanto isso é verdade, que também ao longo das últimas semanas, o senador veneziano Vital do Rego tem intensificado os contatos para que a candidatura ao Senado do deputado federal Efraim Filho cresça geográfica e consistentemente na Paraíba. O veneziano tem usado essa pré-candidatura de Efraim como forma de se contrapor indiretamente ao desejo dos progressistas de ter Agnaldo Ribeiro, deputado federal, como candidato ao Senado ao lado de João Azevedo. E, com esse gesto hoje de prestigial para o MDB com o cargo no primeiro escalão, João Azevedo busca conter a parar arestas nessa convivência administrativa e partidária em função desse participante novo do arco governista que é o progressistas. Mas, segue sendo uma tarefa hercúlea para João Azevedo conciliar esses interesses dentro da chapa majoritária. Como ele vai resolver isso, ou se vai ter êxito, só o tempo dirá. Para você, boa noite e até amanhã.